Música Estamos de volta com Educação e Saúde, que hoje fala sobre longevidade. Ao meu lado está o médico Antônio Neves, especialista em gerontologia e geriatria. No bloco anterior, estávamos falando sobre algumas doenças que acometem mais os idosos. A principal, ou é que é mais falada na mídia, é o Alzheimer, como o senhor estava explicando aqui. Mas existem outras preocupações também para aquelas pessoas que já passaram dos 60 anos, principalmente. É verdade, nós temos a questão dos cânceres, nós temos a questão da depressão, que está aí muito bem falada, que compromete o tempo de vida e a qualidade de vida. É bom salientar que o processo de envelhecimento é algo dinâmico, é progressivo, não para. E a gente tem que entender um pouquinho melhor ele, se você permitir. Pois não. Vou fazer essa analogia talvez a primeira vez. Você tem uma matriz, papel, você está na mão. Você tem uma matriz na gráfica que ela imprime aquele papel, seu DNA, e você nasce. Você nasce com aquele papel original. E à medida que a gente vai envelhecendo, desde esse nascimento, desde cedo, a concepção, início até antes, até no feto, você está desenvolvendo, essa matriz, ela gera ali, o crescimento nosso vai agora através de cópias. As células vão se multiplicando, certo? E você vai tendo uma tendência a diminuir o telômero, que é o protetor do cromossomo. E é como se a gente fizesse, fosse feito numa matriz perfeita, e de repente, para desenvolver, crescer e envelhecer, nós fôssemos a cada dia sendo multiplicados em um axérox. E a célula multiplicada, ela nunca é igual à primeira. Você vai perdendo, perdendo informação. E esse perder informação compromete a competência celular. E além disso, essas células ainda começam a depositar toxinas nelas. Metais e diversos processos, os tecidos em volta da célula, no cérebro, por exemplo, a glia, o tecido que sustenta os neurônios, todos esses tecidos começam a acumular toxinas, por isso que é importante a base evitar dos diversos metais, todos os tipos de toxina, e está sempre fazendo exames, avaliando toda essa questão. E essas células vão perdendo perfeição, e isso aumenta o risco de várias doenças, não somente o Alzheimer, como a degeneração celular, cânceres, você vai tendo, você tem uns fatores que precipitam isso, que podem ativar genes, que a pessoa tem uma predisposição genética, um câncer, ele pode exacerbar, depender de um precipitador, que pode ser um conservante, pode ser qualquer fator externo, ou você pode ter, casualmente, uma multiplicação errada dessa célula, e essa cópia sai errada, e começa a se multiplicar de forma errada, e você tem, então, a formação do tumor do câncer, que aí é algo que também incide, a partir dos 40 anos de idade, com maior incidência, você tem, exemplo, a preocupação de câncer de próstata no homem, de câncer de mama na mulher, e o câncer de pele, não melanoma, que está presente em ambos e cresce muito. Você tem diversas causas. Recentemente, dando uma notícia nova aqui também, a própria Anvisa, voltando aqui, colocou que a hidroclorotiazida, que é um medicamento muito utilizado no Brasil, aumenta o risco de câncer de pele, e pouca gente sabe disso. E esse medicamento é indicado para constipação? Hipertensos. Então, a gente tem isso aí, a gente tem novidades. Então, a gente tem que ter o estudo sobre envelhecimento humano, e os causadores de doença, tem que ser feito a cada dia. O profissional médico tem que estar se atualizando nisso, passando o paciente, tentando corrigir, minimizando os riscos das doenças, inclusive dos cânceres. Então, a gente tem essa incidência de câncer que cresce, e o principal fator ainda externo que pode ajudar a um erro maior celular de multiplicação, são os alimentos. E a gente tem que estar atento a tudo isso, a questão dos agrotóxicos tem crescido no país, é uma polêmica crescente, e aí o conselho nosso, né, lave bem os vegetais, a boa lavagem dos vegetais, se retira em torno de 80% dos pesticidas, dos agrotóxicos, não precisa estar exagerando com substâncias diferentes, tem que ter cuidado, tem crescido no consultório, o excesso de iodo nos exames de pacientes, porque o pessoal tem lavado com soluções de Lugol, de iodo, ouvem na internet, no YouTube, e é um exagero no uso hoje, e talvez não tenham enxaguado direito, e a gente está com excesso já, pessoas com tireoide atrofiada, com excesso de iodo na dosagem do sangue, tem pessoas que nunca dosaram o iodo, como nunca dosaram o alumínio, são coisas que a medicina fica seguindo, a gente precisa atualizar no Brasil, modificar, porque nós temos que seguir o que o mundo coloca. O SUS está acompanhando isso? A gente, para você ter uma ideia, Silvia Jumani, nosso país, o que é o Brasil em desenvolvimento, para você ter uma ideia até de ideias, o Brasil exige que o nosso sal seja enriquecido com iodo, porque a falta, nosso solo tem pouco iodo, a falta de iodo leva ao hipotiroidismo, que é o aumento da, o bóssico, o aumento da tireoide, isso já tem décadas. Esse mesmo Brasil, o governo, não exige a Agência Nacional de Saúde que os planos de saúde venham a fazer a cobertura financeira do exame da dosagem do iodo. A cobre é a dosagem de cobre, de alumínio, e o de iodo, que é tão importante, que ele exige que seja colocado no sal, não é regulamentada a obrigação dos planos cobrirem. E aí vem o mau hábito, de às vezes os médicos seguirem regras de plano. O importante é não estar seguindo somente regras, porque às vezes você fica castrado na conduta, e deixa de avaliar situações que possam ser importantes para o paciente, que vai além. E às vezes o custo não é grande. É isso que eu ia perguntar. O custo não é grande, então... Esses exames não custam a fortuna. Mas você não assiste no dia a dia as pessoas dosando o iodo. E são centenas de pacientes com hipotiroidismo. Eu peguei recente paciente com a glândula atrofiada, o iodo lá em cima, com dosagem normal até 110, na maioria dos laboratórios, com iodo de 2 mil, 3 mil, 7 mil de iodo. E aí o que é que está acontecendo? Então aí a gente começa a investigar, podem estar enriquecendo, lavando em excesso os alimentos. E tem uma cultura do iodo também. É exagero. Então essa cultura chegou... No YouTube, na mídia... Isso. Essa cultura, a questão de saúde pública, chegou e eu estou investigando. Parece-me que tem até um excesso de lavagem com solução de iodo. E das plantas, ditas orgânicas, às vezes não é orgânica, às vezes a pessoa está vendendo aquilo. E alguns pacientes cheguem à conclusão que a fonte talvez tenha sido os vegetais que colocaram em banho com solução de iodo e que trouxeram excesso de iodo. E não há dosagem no dia a dia. Então a gente tem que olhar tudo isso. Hoje, influencia nesse processo de envelhecimento que é dinâmico. As pessoas estão procurando soluções mágicas e às vezes estão entrando em armadilhas. E a gente tem aqui no consultório, está corrigindo, porque a gente tem centenas de vídeos de não médicos falando sobre saúde. Você tem no Brasil um desemprego grande, pessoas inteligentes, desempregadas, que começam a aprender sobre saúde, falar sobre saúde, mas não praticam. E é na prática que você vê a verdade. Então você vê, às vezes, discursos bonitos, bem feitos em mídia, em YouTube, aquela história toda. Mas há informações, meia informações. E meia informação não é a verdade absoluta. É a meia informação. Então a gente tem que estar, para acreditar, para poder estar esclarecendo isso. Tem muita informação acedada. Compreendo. Sobre esse envelhecimento. Falando nesse assunto aí de muita informação, existe até pessoas que têm diploma da medicina, mas isso não significa que ele é um especialista naquela área. Não, existe. É verdade. Também existe. Está cheio de doutor longevidade aparecendo por aí. E não é geriata, não é gerontólogo. E aí também tem, dentro da própria medicina, você começa a assistir, às vezes, o profissional, começar a falar em longevidade e não ser o especialista. Também acontece. Isso tem acontecido. Doutor, rir ainda é um bom remédio? Pronto, você colocou muito bem. Tem um fator, gente. Você começou o programa perguntando o que é que influencia o processo de envelhecimento. Eu puxei alimento, hábitos. Tem algo que vai ajudar você a conseguir se alimentar melhor, aderir a uma atividade física, ter um bom sono, manutenção de uma boa memória, manutenção de uma boa imunidade, conseguir envelhecer mais e melhor. E esse fator é o humor. O bom humor. Já tem estudos recentes mostrando que as pessoas otimistas vivem cerca de 15% a mais que o restante da população. Então, manter o bom humor. E aí o alerta grande. As pessoas, às vezes, não sabem. Elas estão... E aí o processo de envelhecimento, a gerontologia estuda também o envelhecimento psicológico, que vai desde a infância. O que você aprendeu? Valores, traumas que ficaram na infância, que perduram e tiram sua paz depois dos 40, 50, 60. Pessoas que estão tendo pânico, estão tendo insônia, crises de ansiedade, alteração de humor, depressão, desânimo, vontade de chorar, irritabilidade. Então, tudo isso, isso vai produzir cortisol em excesso, que você já sabe, é um chavão, vai acelerar o envelhecimento, trazer risco de doenças. E aí o que fazer? A gente tem que tratar. A gente tem que buscar soluções. Tem pessoas que conseguem, através de alternativas, mudar hábitos, conceitos, formas de pensar. Eu sou o que faço e sou o que penso. Então, é importante entender, né? Essa questão de ser feliz, de estar bem, de ter esse otimismo, é uma das coisas, um dos segredos, gente, é viver para frente. Isso é um... O pessoal fala muito, muito livro de alta ajuda, muita gente falando, mas é uma verdade. E como fazer isso? Algumas pessoas não saem do passado, não têm paz, não mantêm um bom humor, guardam mágoas, ressentimentos, sentimentos de culpa. O que você falou em Bíblia? Está lá na Bíblia, né? Que saber perdoar é muito importante. Isso. As pessoas que perdoam, infartam menos. Está provado, é um estudo recente, tem menos infarto, então vai ter menos doente. Então, o que acontece? Se você não consegue fazer isso, e tem um sentimento negativo, e você está desenvolvendo, tipo, uma psicose, você tem que procurar um tratamento. Se você está com uma depressão desanimada, pensamentos negativos, medos exacerbados, tem que procurar um tratamento, não tem que ter tabu. Então, o geriatra trabalha também contando com o auxílio de outras disciplinas? Também. Você tem a cardiogeriatria, a psicogeriatria, que é uma das coisas que eu faço muito e gosto, que é a psiquiatria do envelhecimento humano, passar os antidepressivos, tirar os tajas pretas, tirar os sedativos, isso é o dia a dia no consultório geriatra, no Congresso, você vai ver os congressos mundiais de geriatria. O geriatra é aquele defensor grande, o combatente, não algo sedativo, porque a gente sabe que ele aumenta risco de acidente à medida que ele se envelhece, diminui a disposição para atividade, atividade física, o sono não é um sono saudável, a pessoa dorme com um taja preto, o sono não é saudável, você não tem um sono reno, não tem um sono restaurador, como deveria. Então, a gente tem que tirar o que está causando a insônia para não precisar ter um sono, vamos dizer assim, artificial com o sedativo. E hoje já tem medicamentos alternativos que não são tajas pretas, que o pessoal tem usado muito, tipo o Zopdent, tem crescido, e tem estudo mostrando que ele tem efeitos colaterais. As pessoas estão começando a usar de forma contínua, tem que ter cuidado, uns que colocam embaixo de língua, outros que não é o taja preto, mas que também pode comprometer a função cerebral, está relacionada a fator de risco para Alzheimer, já em estudos americanos, se as pessoas pegarem lá e procurarem trabalho científico, o site de pesquisa americanos, colocar o nome das substâncias, o Zopdent Alzheimer vai achar. Então, o sono também é importante. Estou buscando sono aqui, mas a gente vai falar do humor. Então, o humor tem várias formas para tratar. Existem vários medicamentos, hoje, na linha moderna, com menos efeitos colaterais para melhorar o humor. Grandes profissionais de psicologia, com terapia comportamental cognitiva, várias formas alternativas que trazem melhoras para o humor. O humor, desculpe interromper, doutor, é um reflexo do momento, do ambiente, ou da criação, do passado, como o senhor também falou. E com o auxílio da psicologia e da psiquiatria também, pode favorecer que ele mude o seu estilo de vida ou vire a página que tem deixado ele nessa situação. A gente entrevista aqui muito psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, todos eles têm um conhecimento, ou conhecimentos variados sobre como pode ajudar as pessoas. E, quando eu falei de virar a página, porque tem gente que vai até a tumba com aquele problema e não largou, no caso do perdão que o senhor falou, que a pessoa vive mais. O otimista vive mais. O otimista vive mais. É porque o otimista é aquele que mantém a esperança, que é a nossa relação mais íntima com Deus, que é a fé. Então, a questão da fé, ela é importantíssima, a manutenção da fé. A fé para aceitar as perdas e a fé, na certeza, de um dia melhor amanhã. É manter essa esperança positiva. Então, a questão da religião está mostrando que as pessoas que têm religião também vivem mais. Temos que também falar sobre isso. A questão da cultura, a cultura religiosa, o estudo da relação da cultura religiosa com a longevidade existe há décadas. Está comprovado que as pessoas que têm religião, elas vivem mais. E se elas têm religião, com o essencial que é a fé, aí certamente ela vive mais e melhor. Compreendo, né? Porque tem a esperança, como o senhor acabou de falar. É verdade. De que tudo tem um propósito. Doutor, o senhor é presidente da Associação dos Amigos Idosos do Brasil. Isso. Como é que é o trabalho da associação na sociedade? Pronto. O que é que ele tem feito? A AME, ela é criada com o apoio de seu João Valmir, da FAPIS, da Federação dos Aposentados, do Pensionista aqui do Estado de Sergipe. Ele levou a nossa AME até a COBAP, a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas do Brasil. E nesse nosso trabalho tem sido, junto a essa rede que já existe de aposentados, organizadas, fazer um trabalho diferente. Você tem no Brasil muitas associações assistencialistas. Para fazer aquele filme, ajudou o idoso carente, o idoso frágil, nosso trabalho tem sido um trabalho de busca de voluntários para conscientizar para o envelhecimento saudável. A frase que a gente tem, que a gente diz, é que se você envelhece bem, você ter menos fragilidade e vai sofrer menos. Então, é um trabalho mais de educação para o envelhecimento saudável, em busca de proteção para evitar sofrimento. A gente tem feito isso aproveitando o que já existe e que precisa de apoio do profissional médico, do geriatra. As organizações que já existem, a gente tem da associação, a gente está integrando com essa Federação de Aposentados, com a Federação Nacional de Aposentados, e levando o nome do nosso Estado. A gente dá palestra a nível nacional nesses encontros, orientando, passando informações, estamos organizando a sistemática de passar de forma regular informações, já estamos passando de forma regular informações para todo o Brasil sobre temas sobre o envelhecimento humano. A COBAP, a Confederação Nacional dos Aposentados, ajuda. Se você for lá, vai ter o link com artigos sobre o envelhecimento colocado por mim, a gente coloca lá e nacionalmente é demandado para todos os estados do Brasil e está chegando a todos os aposentados cadastrados, são milhões que estão recebendo e a gente está tentando fazer um trabalho crescente, a gente quer organizar isso para que a gente tenha uma educação, tipo uma universidade para longevidade em nosso país de forma contínua. Esse é o papel da AME que a gente quer fazer, por isso que a gente botou a Associação dos Envelhecidos dos Idosos do Brasil, porque o trabalho já existe a nível nacional, a gente quer fortalecê-lo. Não é fácil, mas a busca está aí, a gente está tentando fazer esse trabalho crescer. ações do Instituto de Atenção à Longevidade, já é um outro trabalho do senhor também. É outro trabalho, esse aí já envolve pesquisa, a gente tem trabalhos com a questão do alumínio, tem um pessoal que está fazendo o trabalho, agora a gente está fazendo com estudantes de medicina, de os sintomas relacionados ao excesso de alumínio, já fizemos trabalho relacionado a perfil do idoso, urbano, rural, a gente tem esse trabalho todo e a gente cria modelos de ações que possam favorecer o envelhecimento saudável. Então a gente faz o trabalho de assistência e também de programas diretos que possam amanhã ser modelos. Aí o Instituto já tem uma linha mais de pesquisa, de trabalho direto para o envelhecimento saudável que não envolve só o idoso. Aí a gente já pega a população de todas as idades, aí já faz um estudo mais gerontológico, em que a gente pega pessoas até mais jovens e a gente dá atenção a essas pessoas desde cedo, desde a atenção direta individual até a coletiva. O nosso produtor, o Ney, pediu para fazer uma pergunta aqui ao senhor sobre a metformina. Pois não, é um medicamento para diabetes. Qual é a relação dela com a longevidade? A metformina, ela vai ajudar a baixar os níveis glicêmicos da pessoa que tem diabetes. Algumas pessoas têm que ter o cuidado, às vezes o pessoal usa porque a metformina pode em algumas pessoas favorecer diminuição de peso, mas tem que ter cuidado com o risco de hipoglicemia, não usar de forma aleatória, tem que ter indicação médica. É um medicamento, tem que ter acompanhamento, ela é médica porque ela vai ajudar a baixar os níveis glicêmicos e aumenta o tempo de vida e a longevidade, mas a gente tem que ter cuidado com os possíveis efeitos colaterais. Cada indivíduo tem sua susceptibilidade, ele vai responder bem a um medicamento ou ter efeitos colaterais ao mesmo, é outra pessoa, efeitos colaterais ao mesmo medicamento. Essa substância é encontrada no alimento? No alimento? A metformina é um medicamento que você encontra nas farmácias, redes do SUS, de saúde. Uma substância criada? É, uma substância criada, não é uma substância natural, não existe naturalmente. Não, 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 não. É uma substância que é muito usada no país, principalmente pelos diabéticos iniciais, a metformina, diabetes leve inicial, taxa glicêmica leve, que não conseguiu corrigir com alimentação, atividade física, geralmente é o primeiro medicamento a ser utilizado para tentar compensar o diabetes. Doutor Antônio Cláudio, a gente está muito agradecido com a sua participação em nosso programa. Eu acho que temos que ter uma série de entrevistas com o senhor, porque tem muita informação que você tem para nos dar. E para você que está preocupado em chegar lá nos seus 60, 65 anos, hoje nós estamos num momento que até a aposentadoria está complicado para se chegar. Mas fique atento aí a essas explicações, essas orientações do doutor. E nós aqui da televisão só temos a agradecer a sua participação aí em casa. Espero que você sempre curta a nossa programação, porque você sabe que a TV Alese é cidadania e informação. Tchau para vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.